No gradeamento do Porto de Leixões estão expostos os autorretratos de cerca de 200 alunos da Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos. Esta foi uma experiência para os estudantes verem o seu trabalho em grande escala, mas também para mostrar o que se faz na ESAD à população do Conselho. Foi o primeiro projeto desenvolvido por eles desde que entraram na faculdade, no ensino superior, e é um projeto que tem como objetivo a exploração do autorretrato, da sua identidade. Portanto, é logo o primeiro desafio com que eles se deparam é trabalharem com a sua identidade e representarem a nível gráfico, sempre com a base fotográfica, e depois explorando num segundo nível várias técnicas, várias abordagens gráficas, setuagem, fotomontagem, ilustração. Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo era termos precisamente isto exposto, trabalho exposto na via pública, numa galeria urbana, num contexto de arte urbana. Aqui há criatividade e vontade de vencer. Aqui há, de facto, uma magia que se sente, que nos é dada pela brisa marítima, pela inspiração desta nossa grande orda costeira, mas que depois se transforma em cultura, se transforma em gestos como estes, que são de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma beleza terrível. Repara que não se passa mais fotografias de alunos, não é mais fotografias de alunos, não são mais do que uma selfie, se quiser, uma selfie feita por quem sabe. E hoje nós podemos vir aqui a ver uma exposição de selfies fantásticas dos alunos da ESAD, numa demonstração de criatividade que é fabulosa. A mostra vai estar patente até em meados de setembro.